E aí rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, mais uma vez, tô passando aqui rapidão pra pedir pra vocês, mano, a me ajudar a bater a meta, certo? Cês tão destruindo o like aí em todos os vídeos e vocês mesmos estão pedindo pra eu poder aumentar a meta, mano, porque não tá dando tempo, cês tão me ajudando pra caramba, fechou? Então eu conto com vocês aí, mano, bora bater mil likes nesse vídeo? É nóis rapaziada, brigadão a todo mundo que tá dando essa força, caso alguém não curtiu o vídeo, no final você tira seu like, tamo junto rapaziada! Fim de semana na quebrada, fruto e só milhão, se Deus quiser não pega nada, e o pancadão já tá virando a madrugada Seve que eu me lembrar de você, faço questão de não me esquecer, ó Ou a novinha marrenta tá mal da memória Tu pisou, quis me desmerecer Agora chora que eu tô de ser Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Vou te comer e tchau, tchau Sempre que eu me lembrar de você Faço questão de não me esquecer Ou a novinha marrenta tá mal da memória Tu pisou, quis me desmerecer Agora chora que eu tô de ser Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Vou te comer e tchau, tchau Tchau, tchau